Prepara que agora é a hora Show das poderosas que descem e rebolam Assaltam as fogosas, só as que incomodam Expulsam as invejosas que ficam de cara Quando toca, prepara Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço a ser Meus extra pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Solta o sol pra me ver dançando Agora você vai ficar babando Prepara o baile pra me ver dançando Chama a atenção a tomar Mas a minha fica louca Fica louca Fica louca Prepara Fica louca Fica louca